Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje eu trouxe algumas dicas de como utilizar algumas palavras corretamente na sua escrita. Porque algumas palavras fazem parte do nosso vício de linguagem, do nosso dia a dia. E aí quando vamos escrever uma redação, precisamos fazer uma prova de concurso ou uma prova do Enem e utilizamos esses vícios de linguagem na redação, podemos nos prejudicar. Então temos que ter cuidado para na hora da escrita não levar os vícios de linguagem para a prova. Então eu trouxe aqui algumas dicas para auxiliar vocês aí. E se vocês gostam das minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo. Então vamos lá. A primeira dica é da palavrinha menas. Menas não existe. Às vezes a gente utiliza essa palavra, por exemplo, a gente chega num local, num banco, por exemplo, e aí a gente vai escolher uma fila para ficar, não é? Tem vários caixas atendendo e a gente vai escolher uma fila. Então a gente escolhe a fila que tem menos gente, não é? E as pessoas costumam dizer assim, eu vou escolher aquela fila que tem menos gente, não é? Então corte a palavra menos do seu vocabulário, porque essa palavra menos não existe, ok? Eu trouxe aqui um exemplo, olha. Há menos pessoas hoje do que ontem, ok? Então corte a palavra menos do seu vocabulário, tá bom? Segunda dica. Desde se escreve junto. Então, às vezes a gente pensa que a palavrinha desde se escreve. Desde, de, não é? Separado. Mas não é, é juntinho. Veja, um exemplo. Não a vejo desde o ano passado, ok? Agora vamos para a terceira dica. Com certeza se escreve separado. A gente quando escuta a palavra com certeza, não é? A gente tem uma impressão, quando a gente ouve o som da palavra, que é uma palavra só, não é? Mas na escrita, não é? A gente tem que observar com certeza. São duas palavras. Então a gente escreve separado. Não é uma palavra só. Por exemplo, Hoje vai chover com certeza. Ok, pessoal? Então lembre-se, com certeza, não é? São duas palavras e a gente escreve separada. Ou separadas, não é? Já que são duas palavras. Número quatro. A gente é diferente de a gente. Ok? Escute. A gente é diferente de a gente. Presta atenção. A gente descobriu que ele era um agente secreto. Não é? Então, o agente separado está se referindo a eu e outra pessoa ou outras pessoas. A gente. Não é? O A separado da palavrinha gente. Já a palavra agente juntinho, como essa aqui, agente, se refere a agente secreto, não é? E outros tipos de agentes. Ah, professora, existem outros agentes sem ser agente secreto? Sim. Existe agente imobiliário, agente de polícia e outros. Ok? Então, lembre-se, quando você for escrever, geralmente nós utilizamos A-GENTE separadinhos. Ok? Lembre-se que o agente, você só vai escrever juntinho se ele estiver se referindo a um agente secreto, um agente de polícia, um agente imobiliário, não é? E outros agentes que existem. Aí é que você vai escrever juntinho. Mas se você estiver se referindo a você e a outra pessoa, ou você e outras pessoas, é A-GENTE. Ok? Vamos agora para a quinta dica. De repente, se escreve separado. Ok? Essa palavrinha aqui também, essas duas, não é? A gente pronuncia rápida, de repente, e aí dá uma impressão que é uma palavra só. Não é? Igual a gente viu o exemplo aqui de com certeza, dá uma impressão que é uma palavra só. Mas, de repente, são duas palavras e a gente escreve separadas. Ok? Vamos ver o exemplo. De repente, um bilhete aterrissou em sua carteira. Ok? Então, eu espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, tá bom, pessoal? Vou trazer outras dicas com outras palavrinhas, porque aqui no quadro não coube todas. Então, eu vou trazer em uma outra aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo. Ah, eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo, para que vocês possam praticar essas palavrinhas, tá bom? Tchau!